Esse é o DJ Jimmy, caralho, só lança as braba A semana inteira a mamãe acha que ela é santa Chega sexta-feira, filha da puta dizada A semana inteira a mamãe acha que ela é santa Chega sexta-feira, filha da puta dizada Fora do meu lança, fuma da minha paranga No final do baile, tu mamá Vai pra fora do meu lança, fuma da minha paranga No final do baile, dói em trans Opa na vinheta, eu vou trancar, fala seu Instagram Por que te sigo, minha boca tá entrando na sua E meu pão tô pedindo, já hackei Opa na vinheta, eu vou trancar, fala seu Instagram Por que te sigo, minha boca tá entrando na sua E meu pão tô pedindo Esse é o DJ Jimmy, caralho, só lança as braba A semana inteira a mamãe acha que ela é santa Chega sexta-feira, filha da puta dizada Fora do meu lança, fuma da minha paranga No final do baile, tu mamá Vai pra fora do meu lança, fuma da minha paranga No final do baile, dói em trans E meu pão tô pedindo, já hackei Opa na vinheta, eu vou trancar, fala seu Instagram Por que te sigo, minha boca tá entrando na sua E meu pão tô pedindo, já hackei Já hackei, já hackei, já hackei Já hackei, já hackei, já hackei Já hackei, já hackei, já hackei Cê é louco DJ Jimmy, tá com a nossa mansuada Na minha cachorra, tê tê Cê é louco DJ Jimmy, tá com a nossa mansuada